O que te define? Hum, o que me define? Marcelo! Marcelo! Calma, gente! Eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Sua infraestrutura de armazenamento acompanha os requisitos corporativos ou falta ela a agilidade para modernizar sua organização? Como a TI continua sendo uma vantagem competitiva para os líderes do setor? Como você pode garantir que sua infraestrutura está pronta para o futuro? Agora é a hora de Hashtag Get Modern. Modernize a infraestrutura, inclusive o armazenamento convergente totalmente flash e o software Define Storage e ofereça base para dar suporte ao mundo atual com várias nuvens e orientado por aplicativos. A modernização da infraestrutura é a primeira etapa em direção à transformação da TI, que pode ajudar na adaptação e na concorrência das organizações e mercados cada vez mais dinâmicos. A Dell EMC pode ajudar você a obter uma visão crítica sobre como sua infraestrutura pode levar a melhorias no desempenho e no TCO. Compreenda os benefícios e o impacto nos negócios que uma infraestrutura moderna pode proporcionar à sua organização. Nossos especialistas oferecerão um caso de negócios totalmente personalizado para que você mude para uma infraestrutura moderna. Veja como. Etapa 1. Faça uma avaliação Hashtag Get Modern. Uma avaliação gratuita da infraestrutura Hashtag Get Modern analisará o desempenho de sua infraestrutura e ilustrará medições comparativas de custo e desempenho da mudança para a infraestrutura moderna da Dell EMC. Avaliamos seu ambiente, inclusive o desempenho do servidor, do armazenamento e da rede, oferecendo uma visão crítica de suas operações de TI atuais. Etapa 2. Trabalharemos com você para detectar os desafios da sua empresa, seus objetivos e seu direcionamento para o futuro. Etapa 3. Nossa equipe elaborará uma proposta de infraestrutura moderna para atender às suas necessidades. Você recebe uma proposta totalmente personalizada, demonstrando a economia e as melhorias no desempenho resultantes da mudança para uma infraestrutura moderna da Dell EMC, com TCO financeiro completo e um resumo dos benefícios para os negócios. Por que a Dell EMC? Somos o principal fornecedor de infraestrutura de TI, tudo o que você precisa em um só lugar. Ajudamos milhares de clientes a modernizar sua infraestrutura para agilizar sua jornada rumo à transformação da TI. Visite dellemc.com.br.getmodern.